É cabível deixar que a dor ensina nos atos o tempo de paz Muitas vezes me fiz professor, grosseiro e insensato, mas volto atrás Tenho sido tão duro contigo, nós somos amigos ao meu entender Nossos sonhos estão destruídos, feri fui ferido aumentando o sofrer E ao me arrepender, depois de tanto chorar Me liguei que você é o meu próprio selenitivo, meu cantar Se a vida não se acabou, ainda resta uma chance pro amor Ter essa chance pro amor Eu vou amar você, nada vai destruir esse amor Enquanto eu viver, vou tentar apagar toda dor Se eu notar e acabar tudo por um triste, desejo que tu sejas Desejo que tu sejas feliz Por amor minha flor compreenda, que ouça e entenda o que eu passei Nos salgueiros, chumbá de fazenda, nessa lenda que eu abracei Na Fauna, Boiuna, Pavuna, em Saratuluna e Aume de Deus Beira, Rio, Urubu, Itaúna, Boi, Itaperuna, Sapê, São Mateus Tem conceito é no Dendê, na Mineira e o Arará Jorge, Turco, CG, Otuim, Barier, em Caxia E a Gamba, Coronel, Fira de Caçador No Borel, Cosmorão e o Platô Me escreva, me chama que eu vou Eu vou amar você, nada vai destruir esse amor Enquanto eu vive, vou tentar apagar toda dor Se eu notar e acabar tudo por um triste, desejo que tu sejas Desejo que tu sejas feliz Eu vou amar você, nada vai destruir esse amor Enquanto eu vive, vou tentar apagar toda dor Se eu notar e acabar tudo por um triste, desejo que tu sejas Desejo que tu sejas feliz Eu vou amar você, nada vai destruir esse amor Enquanto eu vive, vou tentar apagar toda dor Se eu notar e acabar tudo por um triste, desejo que tu sejas Desejo que tu sejas feliz Eu vou amar você, nada vai destruir esse amor